Oi, gente! Hoje eu vim apresentar pra vocês a floração daquelas rosas do deserto que eu comprei no Mercado Livre. Eu tenho vídeo dessas rosas aqui já, de quando eu comprei e como elas chegaram. E eu vou deixar tanto na descrição do vídeo como nos comentários, tá? Se você é novo no canal e ainda não assistiu, é só dar uma olhadinha. Uma delas já veio com botão. Gente, a floração foi a coisa mais linda, mas eu perdi. Infelizmente, ela apodreceu. E eu não consegui sequer fazer um enxerto. Infelizmente, eu perdi ela totalmente. Mas faz parte, né, gente? Quem cuida de planta sabe que às vezes a gente perde e... fazer o quê, né? E olha essa, minha gente. Olha que floração maravilhosa! A gente perde uma, mas ganha em outras, né? A terceira é linda também. Ela abre bem rosa, clarinho. E depois ela vai ficando branca com esse risquinho rosa. É perfeita também, maravilhosa. Só pra lembrar, não são enxertos, tá? São rosas de semente. São rosas que geralmente o pessoal usa pra fazer cavalo. Mas eu amo rosas do deserto de semente. Acho que elas florescem mais, elas ficam mais bonitas. Lógico que as dobradas são maravilhosas também. Mas eu adoro cultivar plantas de semente, tá? A número 4, gente, foi uma surpresa. Porque ela é muito parecida com aquela número 2 que eu mostrei pra vocês, tá? Ela... só que ela sai um pouquinho defeituosa. Então, eu vou esperar a segunda floração dela pra ver como ela é realmente, tá bom? E a número 5, gente. Só 5 delas floriram, mas assim, são lindas todas elas. Essa é muito parecida com aquela primeira que eu perdi. A diferença é que aquela primeira tinha um risco bem rosa, bem mais forte. Essa é mais clarinha. Mas não deixa de ser linda também. Essa tem um pouco de amarelo, sabe? Um leve amarelado nela, ó. Quando ela abre, ela é bem amarelinha, assim, clarinha. Mas ela é linda também, perfeita. E, gente, deixa eu falar com vocês. Nem todas abriram, né? Apenas 5. Porém, gente, eu só tenho 4 rosas. Daquelas mudas, é que eu não perdi completamente, tá? São 4. 3 delas já deram flor, como eu já mostrei pra vocês. E uma ainda não. Eu não conheço a floração dela. O que eu tenho das outras, né? Que eu perdi, infelizmente, a planta é enxerto. Uma eu perdi completamente, que é aquela primeira. Eu não tenho enxerto, não tenho nada dela. Mas das outras 3, eu acredito que eu tenha enxerto. Alguns enxertos ainda não deram flor. Então, eu não sei dizer pra vocês se eu tenho enxerto de todas, tá? Mas quando os outros enxertos que eu tenho aqui florir, eu vou gravar um vídeo pra atualizar vocês. Se eu perdi mais alguma por completo, se não, tá? Mas é isso, gente. Em breve eu vou fazer o vídeo também daquelas plantas que eu comprei pela Shopee. Que eu tenho aqui também. Elas estão lindas, lindas, mas ainda não deram flor. E também vou falar sobre as sementes que eu comprei da Polônia Grade, tá? Que também tenho plantas lindas daquela semente. Mas ainda não floriram, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.